Você Chora Sozinha Te beija e te abraça Com dinheiro obtém seu amor Quantas vezes eu lhe aconselhava Que você nunca soube entender Que eu apenas fiz o nosso bem Mesmo assim você foi se perder Deita e rola no visto e na bebida Nas madrugadas de bar em bar Essa vida de mariposa Você mesma quem foi procurar Mulher, o seu perdão será negado Por sua causa eu vivo sofrendo E você vive no mundo do pecado Que futuro você tem agora Veja a lama que foi se jogar Eu também sofro por sua causa Eu jamais posso lhe perdoar Hoje vivo assistindo Vira o rosto e tentou disfarçar Mas te vejo a cada meia hora Com estranho num quarto entrar Deita e rola no visto e na bebida Nas madrugadas de bar em bar Essa vida de mariposa Você mesma quem foi procurar Essa vida de mariposa Você mesma quem foi procurar Eu aprendi com estranho Eu preço que a feriu Você mesma que se愿oe